Olá pessoal, tudo bem? Eu tô passando aqui para avisar vocês que o meu e-book 33 pílulas para turbinar o seu filho está comemorando um ano de vida! Isso mesmo! E para presentear você que está aí do outro lado, que é mãe, que é pai, que é educador, professor da escola dominical, titio, titia, babá, que tá começando nesse momento cuidar de um filho, que acabou de descobrir que tá grávida, você pode adquirir o meu e-book, você pode levar ele no seu celular, em qualquer lugar, aonde você estiver, no seu computador, no seu notebook, você pode conseguir ler, porque o e-book é mais prático por isso. Por um valor muito especial, por uma edição de aniversário, o e-book está disponível para você por um preço de R$ 9,99. Isso mesmo, R$ 9,99. Então, você quer dar um presente que realmente vale a pena? Um dia, eu questionei a Deus que eu não tinha, lá atrás, algum dinheiro para dar um presente para minha filha mais velha. E Deus falou para mim, os presentes que você precisa dar para ela são coisas eternas. O que é material vai passar, mas o que é eterno vai ficar. E dentro desse e-book existe esse presente eterno para você dar para o seu sobrinho, para o seu filho, para o seu vizinho, para o seu amiguinho, para os seus alunos, enfim, para as pessoas, para as crianças que estiverem sobre a sua guarda ou que passarem por você. 33 pílulas. Por que 33 pílulas, Renata? 33 pílulas porque são duas pílulas a mais conforme os dias do mês, para que todos os dias você fale do amor de Deus e ensine as crianças, as crianças, os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, quem passar por você, tá bom? Um beijo. O link está na bio, na bio deste vídeo. Se você tá no Instagram, vai lá no link da bio do Instagram. Se você tá no YouTube, tá no link da descrição desse vídeo, tá bom? Deus abençoe vocês. Até mais!